Graça e paz. O Salmo 130, versículo 1º, nos diz assim, Das profundezas, clamo a Ti, Senhor. O povo da Bíblia, assim como o salmista em particular, cria que Deus habita nas mais elevadas alturas. Ele está acima de tudo e de todos, em santidade e justiça reina sobre a sua criação. Mas o salmista reconhece sua condição como condição miserável. E por conta da miséria de sua condição, vê-se distanciado do Senhor. E das profundezas da miséria humana, lança o seu brado na certeza de que será ouvido. Pois, ainda que venhamos a nos afastar de Deus, Ele não se afasta de nós. E em amor, está sempre ao nosso lado, pronto para nos acolher em seus braços e nos abençoar. Desfrutemos do seu amor e que Deus nos abençoe.